Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Foi leiloada a primeira das seis distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras, a companhia de energia do Piauí, Cepisa. A oferta garante redução de 8,5% na conta de luz e uma arrecadação de mais de R$ 95 milhões ao Tesouro Nacional. A empresa Equatorial Energia venceu o leilão com 119 pontos e comprou a companhia energética do Piauí, a Cepisa. Com isso, ela se comprometeu a aumentar o capital da companhia em mais de 716 milhões de reais. A empresa também zerou a flexibilização tarifária, o que deve resultar em uma redução de 8,5% no valor da conta de luz. Além disso, vai pagar cerca de R$ 95 milhões aos cofres públicos. O modelo, a grandeza do trabalho foi justamente buscar a modicidade tarifária. Me lembro há exatamente 14 anos, nós chegávamos lá no Maranhão, que era a pior empresa, tinha os piores indicadores do Brasil, era a pior empresa, e havia um ceticismo se era possível se reverter aquela situação. E, de pronto, nós entramos já, realmente realizamos um trabalho. Fizemos a CEMAR hoje, a empresa se orgulha de ser uma das melhores empresas, entregar qualidade nas melhores qualidades do Brasil. Isso é motivo de orgulho, já por cinco anos estamos entre a primeira no ranking da qualidade. A questão da geografia, se você olhar a CELPA, a CEMAR e a própria CEPISA, vai permitir que a gente tenha um ganho cinético lá muito grande. E isso é uma coisa, nós provamos na CEMAR, fizemos na CELPA, e realmente não será diferente da CEPISA. A Companhia Energética do Piauí, CEPISA, é responsável pela distribuição de energia elétrica para cerca de 1 milhão e 200 mil consumidores. Ela atende a 224 municípios no Piauí e acumulava 2 bilhões e 400 milhões de reais em dívidas. O processo de desestatização da companhia começou em 1997, mas só agora foi retomado com o programa de parceria de investimentos. Com muito sucesso, a iniciativa privada está somando com o governo para melhorar a vida das pessoas, dos usuários ali do estado do Piauí. O governo pretendia exatamente melhorar o serviço para a população e dar ao usuário a possibilidade de ter uma energia mais barata. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, destacou que a empresa tem experiência na distribuição de energia na região. É uma empresa que já conhece a região. Ela fornece para o Maranhão, fornece para o Pará, e no Maranhão vem tendo um desempenho excepcional. Eu espero que a população do Piauí, o piauiense, possa daqui para frente começar a ter uma energia de mais qualidade, uma energia com preço mais justo e um serviço com mais eficiência, usando todo o potencial do estado para que a energia passe a ser efetivamente um vetor, um fator de crescimento econômico, de geração de emprego e renda para o piauiense. O leilão da Cepisa é o primeiro no processo de desestatização da Eletrobras. As companhias de energia elétrica do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia são as próximas a serem leiloadas no dia 30 de agosto. A Companhia de Energia de Alagoas também está na lista das empresas que serão leiloadas, mas aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal. As seis companhias são responsáveis pela distribuição de energia elétrica de 13 milhões de pessoas. Um retrato do campo com informações sobre o que o Brasil produz, onde produz, quanta gente emprega, entre outros dados. Esse levantamento é o Censo Agro, que começou em 2017 e teve os resultados preliminares divulgados pelo IBGE. O Brasil tem mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários que ocupam uma área total de mais de 350 milhões de hectares. Os dados são preliminares e fazem parte do Censo Agro 2017, divulgado pelo IBGE. O levantamento mostrou também que 82% desses estabelecimentos estão em terras próprias e que 47% deles têm mais de mil hectares. Outro dado da pesquisa é que mais de 15 milhões de brasileiros trabalham no campo e cada estabelecimento emprega aproximadamente três pessoas. O número de jovens no campo caiu, enquanto o de pessoas com mais de 45 anos aumentou. E para mudar este quadro e fazer com que o jovem permaneça no campo, o governo conta com o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Temos um programa que permite que jovens de 18 anos, desde que sejam emancipados com 16 anos, possam ter uma oportunidade de permanecer no campo, trabalhando na agricultura familiar, por meio de aquisição de um contrato de financiamento. Porque, afinal de contas, se você é jovem, que é filho de agricultor, já está em escolas famílias por alternância, ou escolas agrotécnicas, ou qualquer outra escola do meio rural que trabalha a questão da educação, você também pode acessar o programa, inclusive com condições subsidiadas para que você possa produzir as suas ações. Segundo o IBGE, o setor agropecuário também está mais automatizado. chegou a 1 milhão e 200 mil unidades de tratores no país no ano passado. A internet também está mais presente na zona rural. O censo agropecuário mostrou, ainda, como está o setor em cada estado. O Distrito Federal, por exemplo, continua como grande produtor de soja, milhos, suínos e aves. Jaime está na agricultura há mais de 30 anos e a 22 escolheu a região como sede de sua empresa. No centro do país, daqui nós conseguimos fazer a distribuição, nós temos um mapa que demonstra toda a nossa distribuição. Daqui a gente consegue mandar produto para qualquer lugar do Brasil com muita facilidade. Então, rapidamente olhando o mapa, Brasília realmente é muito bem localizada. Por isso, o Juscelino escolheu aqui para montar a capital. Esta é a décima edição do censo agro e a primeira em que a coleta de dados foi inteiramente digital, feita por meio de dispositivos que usam GPS para mostrar, por exemplo, os endereços dos estabelecimentos a serem visitados. A tecnologia ajuda bastante, que também facilita, por exemplo, na questão de evitar fraudes. Então, se, por exemplo, um recenseador mal intencionado quisesse fazer o questionário em casa, inventar um questionário, isso é totalmente impossível, porque ele tem que ser realizado diretamente na fazenda. E ele vai ser registrado onde o questionário foi enviado. Agora um alerta para a população brasileira. A cobertura de vacinas para algumas doenças está abaixo do ideal. Com isso, cresce o risco de ressurgimento de doenças que já estavam eliminadas no país, como a poliomielite e o sarampo. E o que fazer? Saiba mais na reportagem de Pablo Mundim. São poucos segundos e o pequeno Joaquim já está protegido contra o sarampo. Precisa tomar duas doses, aos 12 e 15 meses. Com a carteira de vacina em dia, a mãe sabe a importância de prevenir. Como todas as vacinas, tanto pensando nele individualmente, para ele não adoecer, quanto no coletivo, para que essas doenças parem de voltar. Mas nem todo mundo tem esta consciência. No ano passado, 20 estados e o Distrito Federal ficaram abaixo da meta de imunizar 95% das crianças contra o sarampo. Somente os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rondônia e Rio de Janeiro conseguiram atingir a cobertura vacinal. No caso da poliomielite, conhecida como paralisia infantil, 312 municípios estão com cobertura vacinal abaixo dos 50%. O governo identificou e tem trabalhado contra alguma das causas para a baixa vacinação. Entre elas, a falsa sensação de que não é mais preciso vacinar e as notícias falsas que circulam pela internet. O Programa Nacional de Imunização teve um sucesso muito grande nos últimos anos. Em decorrência dessa situação, muitas pessoas achavam que o vírus não estaria mais circulando no país. No entanto, ao deixarem de vacinar e com a presença de pessoas vindas da Venezuela, nós identificamos que houve uma propagação do vírus, principalmente nas pessoas que não foram vacinadas. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Há também registro de casos isolados em outros estados. Para garantir que a doença não se espalhe e manter o título da Organização Pan-Americana da Saúde, que certifica a eliminação da circulação do vírus no Brasil, a prevenção é fundamental. A vacinação é a proteção mais adequada para se proteger das doenças. Então, prevenir é vacinar. Vacinar é salvar vidas. As crianças são o público-alvo das campanhas de vacinação, mas adultos com menos de 50 anos também devem tomar a vacina. O procedimento é seguro e não faz mal. A pessoa que procurar os postos de vacinação estarão sendo orientados pelos técnicos presentes ali. E, logicamente, o que tiver que ser vacinado vai ser vacinado, sem qualquer problema. Nós temos o estoque suficiente para vacinar todo mundo que necessita. E para evitar os efeitos negativos das notícias falsas, a melhor arma é a informação. O site do Ministério da Saúde e os postos de saúde são o caminho mais adequado para estar bem informado. E fique ligado, hein? A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite começa em breve, no dia 6 de agosto. E ainda falando sobre saúde, uma pesquisa brasileira mostrou a eficácia do medicamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde como a primeira opção para o tratamento do vírus HIV. A pesquisa analisou a reação em mais de 100 mil pacientes a diferentes terapias e concluiu que aqueles tratados com o dolutegravir negativaram a carga viral mais rapidamente. Isso significa que seguem convivendo com o vírus, mas deixaram de transmitir a doença. Além disso, conseguem levar uma vida mais saudável. Os resultados estão sendo apresentados na maior conferência sobre HIV do mundo, que reúne nesta semana mais de 15 mil pessoas em Amsterdã, na Holanda. A especialista Adele Benzaquem participa do evento e falou com a gente sobre o reconhecimento do trabalho do Brasil. Ela falou com a gente por telefone. Nós estamos, de alguma forma, também, além do dolutegravir, mostrando a nossa experiência com o PREP. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem lei, que assegura o tratamento das pessoas vivendo. Nós somos um dos poucos países do mundo que não tem nenhuma ajuda internacional para comprar medicação. É tudo com recurso nacional. Além disso, essa distribuição toda, ela é também de encargo do Ministério da Saúde. Então, eu te digo, é reconfortante em ver o quanto o Brasil é reconhecido internacionalmente. A estimativa é de que 866 mil pessoas vivam com HIV no Brasil. Destas, 577 mil fazem tratamento no SUS, sendo 122 mil usando o dolutegravir. Portanto, muita gente não sabe que está contaminado com o vírus. Por isso, é fundamental fazer os testes disponíveis nos postos de saúde. E, claro, fundamental sempre usar preservativos nas relações sexuais para se prevenir contra o HIV e outras doenças. E uma outra questão sobre saúde envolve um cuidado extra na hora de comprar cosméticos, como maquiagem, xampus, sabonetes. É preciso pensar além da vaidade. Muita gente não sabe que esses produtos precisam ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse registro é a garantia de que o fabricante faz testes, fez testes, comprovou a qualidade, segurança e eficácia dos produtos. O brasileiro é um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo. E na hora de comprar um produto, as opções são muitas. Mas o que levar em conta para escolher? Dos componentes, eu tenho muita alergia, então eu busco algumas coisas que não me dão alergia. Mas muita gente, como a Ana Paula, não presta atenção num detalhe que é muito importante. Se o produto tem um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tinha que olhar, né? Mas não olho. É esse registro que assegura que o fabricante fez testes e comprovou a qualidade, segurança e eficácia dos produtos. Isso garante uma segurança para o consumidor? Com certeza, né? Então eu sei que ele passou por testes de durabilidade, ele passou por testes de concentrações de ativos. Então determinados ativos em altas concentrações são prejudiciais para a nossa saúde. Então para estar ali, para uso, para venda, né? Normalmente, com certeza esse produto passou por um teste, né? De teste dermatológico, enfim. Para ele evitar o mínimo possível de qualquer contraindicação ou irritação na pele que possa vir a acontecer, né? Os produtos sem registro são considerados irregulares e recentemente a Anvisa proibiu a fabricação e a comercialização de alguns cosméticos. Shampoos, um condicionador e um sabonete de duas empresas diferentes que estavam nessas condições. Os fabricantes também devem retirar esses produtos do mercado. A Rose sabe bem a importância desse registro. Maquiadora há quase 30 anos, ela só usa no ateliê produtos certificados e que conhece bem. Uma garantia para ela e para os clientes. Sempre levando em consideração o registro na Anvisa, certificação. Não costumo comprar produtos que eu não sei de onde está vindo, porque eu faço questão que a minha cliente tenha esse cuidado. Ela não precisa vir aqui com essa preocupação. Essa preocupação é minha, enquanto profissional. E olha, na dúvida, o consumidor pode consultar no site da Anvisa se o produto tem ou não tem o registro. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente fica por aqui na NBR, a TV do Governo Federal.